Um homem foi preso, suspeito de andar armado na zona norte de Teresina. A polícia desconfiou e fez a prisão. Estava lá, uma atitude não muito considerada normal para as pessoas. E aí os policiais, como já tem se tornado uma prática, decidiram abordar. E o que eles encontraram? Uma arma. Tony Silva conta os detalhes desta prisão. Batalhão Rune, viatura 03, chegando neste exato momento, central de flagrante de Teresina. Dois homens conduzidos e uma arma de fogo. Na noite de hoje, durante a abordagem a um veículo, um indivíduo suspeito na Vila Bucamil, a gente fez a busca aos ocupantes e foi constatado que na cintura do passageiro havia essa arma de fogo, o revólver Caribe 38, estava municiado. E galera que é para se defender de desafeto, o fato que a gente deu volta de prisão e conduzimos, vamos apresentar aqui para o delegado. No levantamento prévio, deu para saber a vida pregressa dos dois? É, rapidamente convencer com o deles, isso já responde por um 5-7, ou seja, roubo. O Vila foi preso, estava em liberdade. Nós vamos apresentar aqui para o delegado e ver a situação de cada um. Mais uma arma de fogo tirada de circulação, aqui pelos policiais do batalhão Rune. E aí E aí Obrigado.